Fala Ark, tudo bem com você? Hoje eu estou passando por aqui para dividir um conteúdo um pouquinho diferente dos tradicionais, onde a gente fala de soluções, prós, contras, dividir uma história que passou comigo nesse final de semana, eu tive uma experiência que eu tenho certeza que vocês também estão vivendo o dia a dia de vocês, quando vocês fazem o que eu fiz nesse final de semana. Eu peguei, eu resolvi começar a fazer exercícios e voltar a fazer, na verdade, e eu fui para uma loja, uma loja de roupa esportiva, não vou citar o nome da empresa, mas eu fui nessa loja para comprar algumas peças de roupa, para começar a fazer meu treinamento. E tem todo um processo ali, eu sou um cara relativamente alto, 1,98m de altura, não necessariamente em forma, então foi super complicado para achar as peças de roupa e tal. E quando eu consegui fechar o processo, a moça ali do próprio vestiário, ela estava falando, olha, do provador, a gente está fazendo por aqui mesmo, então se você já quiser pagar, você vai pagar com cartão? Eu falei, é, vou, vou pagar com cartão. Então pode passar direto comigo, pode passar aqui direto comigo. Falei, é, tá bom, né? Acabei de juntar ali todas as peças, escolhi o que eu ia levar, o que eu não ia, fui lá para a menina, hora de passar o cartão, né? Aí ela chegou para mim e falou, poxa vida, a gente está com um probleminha aqui no sistema, né? Na verdade, já tinha uma outra senhorita ali na minha frente, né? Já tentando passar o cartão com ela, e não estava conseguindo, né? Ela mais uma vez perguntou para mim, vai ser com cartão mesmo que o senhor vai pagar? Ela falou, é, isso. Ela falou, ah, então, acho que a gente não vai conseguir, né? Na verdade, passar por aqui. Eu vou tentar, mas acho que a gente não vai conseguir e tal. Bom, daí nessa daí ela estava tentando ainda resolver o problema da senhorita que estava na minha frente, não conseguiu, e aí ela falou, é, vocês dois vão precisar realmente ir lá para o caixa, né? E aí a gente olhou para o caixa, sentiu uma fila, né? Era um sábado, era um sábado. E aí a gente foi lá para a fila, né? Fomos lá para a fila, nós dois, né? A senhorita que estava na minha frente também. E uma demora, né? Uma demora absurda ali, todo mundo reclamando, né? Insatisfeito, chateado ali com a loja. Aí na hora que chegou lá para a gente ser atendido ali, né? Para a gente pagar ali, na hora que chegou a minha vez, né? Antes eu já estava ouvindo o pessoal reclamando, os vizinhos e tal. Quando chegou a minha vez, eles só estavam falando, é, putz, o sistema deu para ouvir melhor, né? O sistema estava offline, está fora do ar. Estava super complicado em toda a rede nossa, né? Uma rede de lojas grande. Estava offline e tal. Poxa vida, está complicado. A fila não para de crescer e tal. Então o pessoal reclamando bastante disso, né? E aí para o fim, na hora que eu fui pagar ainda, demorou muito tempo. Não processava de jeito nenhum o pagamento, né? Proficava ali a maquininha até umas horas e depois, né? Caía, tinha que reprocessar. Ela foi para uma maquininha manual. E aí teve que fazer uma notinha, pegar um monte de informações minhas ali, perguntar e anotar no caderno. Olha só que coisa. Anotou no caderninho ali as informações fiscais e tal. Para me mandar depois a nota fiscal. E cobrou numa maquininha, numa contingência que ela tinha manual lá. Para fazer o negócio e não parar, né? Olha só que coisa impressionante, né? Quem estava com dinheiro, estava passando mais rápido, mas ainda assim eles já estavam começando a ter problemas ali, né? Porque dava dinheiro e o troco, né? Não tinha. Tem uma certa limitação, né? Está todo mundo acostumado a receber a maior parte dos pagamentos com cartão, né? E foi uma grande dor de cabeça, um grande transtorno, né? Esse pedaço, né? Eu tinha um... Eu mesmo saí bem chateado, né? Porque eu fui com... Eu tipicamente faço essas coisas bem rápido, né? Eu vou lá, eu escolho rapidinho as roupas ali que eu quero, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, enfim, por causa da altura. Mas acabo achando, né? Escolhendo rápido, não sou muito de mimimi. E saio de lá já rapidinho, né? Então eu fui com uma indinset de fazer essa compra aí, né? No máximo meia hora ali, quarenta minutos, ter comprado ali as pecinhas de roupa que eu ia comprar e ir embora, né? E aí eu acabei levando quase duas horas nessa loja. Então eu estava muito chateado, né? Eu confesso que eu pensei em desistir umas três vezes. Até porque eu já estava ficando atrasado por um evento que eu ia ter, né? Da minha filhinha, ela ia ter uma apresentação na escolinha dela, ela teve, né? Eu ia chegar... Cheguei atrasado, inclusive. Exatamente por causa disso daí. Então foi um transtorno, foi uma situação bem chata, né? E olha aí, por que eu estou contando essa história, né? Porque hoje, hoje, com tanta tecnologia, com profissionais gabaritados ali, né? E uma grande rede aí de lojas, né? De produtos esportivos. Isso não é só com eles que aconteceu, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Eu tenho certeza que você também já viu isso acontecer, né? Já passou por situação parecida muitas vezes também, né? E é curioso, curioso demais que, mesmo com tudo isso, né? Com infraestrutura serverless aí, muitas vezes, né? Falta de dinheiro pra uma empresa como essa, você tem certeza que não é, né? Com TI. E a gente ainda tem esse tipo de transtorno, esse tipo de dor, né? Pessoas aí saindo insatisfeitas de uma grande loja, numa loja, assim, super renomada, né? Super conhecida. As pessoas saindo insatisfeitas dela, né? Olha só que coisa incrível, por causa da tecnologia. E aí, eu, né? Como um arquiteto xereta, né? Já fiquei naquelas de, poxa vida, tentar deduzir, né? O porquê que aconteceu aquele problema, né? O que poderia levar àquele tipo de problema, né? Eu já vivenciei várias situações assim, né? Eu fiquei imaginando que, assim, TPS, né? Que é o tipo, quantidade de transações por segundo, né? Um volume muito grande de requisições chegando a um sistema central ali, ele não tá dando conta. Isso daí, provavelmente, não era, né? Não é possível que a gente tivesse ali um problema, né? Que a loja estivesse passando por um problema de muitas transações simultâneas, né? Então, provavelmente, não era um problema de disponibilidade. E aí, eu falo pra você que, por experiência, né? O que eu acredito que era o problema, né? Embora não tenha... As pessoas não sabiam também, né? Que estavam ali no caixa atendendo, né? E mesmo que eu perguntasse, elas não iam saber responder diretamente. Mas, assim, deduzindo, né? O que passa pela cabeça é que, provavelmente, né? Eles tiveram ali um processo, por exemplo, de deploy. Eles passaram ali por uma publicação em produção, né? De alguma coisa, ou de uma integração com algum gateway de pagamento. Ou então, o próprio sistema mesmo fez uma virada ali de versão, uma melhoria. Ou de um RP, que talvez suporte, né? Toda a parte fiscal ali, contábil. Virou ali, né? E não foi bem sucedido, né? E o sistema ficou indisponível. Passou ali a janela, né? Que eles, provavelmente, tem uma janela ali de abertura da loja, né? De noite, de madrugada, até a hora que abria ali no sábado. Fez a virada na sexta-feira, provavelmente, né? Virou ali a versão do sistema. E nessa virada aí, o que aconteceu? Deu ruim, né? Talvez já tivesse processado alguma coisa nessa virada. Talvez tenha alguma integração online ali, de loja online, alguma coisa assim. Que tenha feito algum tipo de venda. E a alteração foi irreversível. Não dava pra desfazer. Então, com certeza, ali, tava uma equipe de TI apanhando ali muito, né? No pleno sábado ali. Eu tava bravo porque, questões de horário, com certeza, tinha um profissional de TI. Ou uma equipe, né? Provavelmente uma equipe de TI ali, sofrendo mais do que eu, né? Com pressão, com a loja ali, né? Super bravo ali pra resolver logo esse problema. Então, provavelmente, né? Era alguma coisa relacionada a um deploy, tá? Eu arriscaria aí dizer que uns 80% de chance disso ter acontecido, tá? Problema relacionada à publicação de uma aplicação nova, de uma versão nova de uma aplicação. E se não for isso, provavelmente, né? Os outros 20% que sobra, algum problema relacionado à integração. Algum componente terceiro, né? Um gateway de pagamento que não tava funcionando, estava indisponível, né? E aí, de qualquer maneira, tinha algum profissional de TI, tinha alguma equipe ali acionada, né? Trabalhando pra fazer o sistema voltar à normalidade. E olha só que coisa, né? Um problema desse, né? Como a gente falou, uma empresa dessa, com certeza, ela tem muito dinheiro, né? Pra investir em tecnologia, né? Pra suportar não só o negócio dela físico, né? Ali nas lojas dos shoppings, como também virtual. É certeza que uma empresa como essa tem, né? Inclusive, eu sei que ela tem um grande portal, né? É super conhecido. E, assim, sofreu com esse tipo de dor, né? Olha só que coisa. E aí, é interessante que a gente vê, nota, né? Perda de financeira, né? Porque, com certeza, eu vi pessoas desistindo ali, indo embora da fila, né? Gera ali uma dor também relacionada, né? A marca arranhada, né? Porque as pessoas começam a falar, poxa vida, né? A próxima vez, eu não vou nem passar nessa loja, eu vou direto em outra, porque, né? Talvez eu passe pela mesma experiência de novo. Experiências ruins, né? Normalmente, a gente não esquece. Então, arranha a marca, né? Esse tipo de situação. E tudo isso por quê? A gente tá falando de tecnologia, né? Talvez muitas pessoas falem, poxa vida, é normal, né? A gente tem um problema de tecnologia como esse. Mas, de fato, não é normal. Concorda comigo? Porque, assim, a gente já tem muitas formas de solucionar problemas como esse. Uma empresa como essa, né? Poxa, tem que ter ali uma solução de alta disponibilidade, pensada em várias coisas. Pensada, por exemplo, no negócio dela, no modelo de negócio como um todo, das pessoas digitais que ela vai ter ali. Ou até pessoas físicas, né? Que vai estar ali, fisicamente, dentro de uma loja, né? Enfim, né? O avatar dela ali, a persona digital dela. Poxa, tem que pensar em todas elas, né? Pessoa do caixa, pessoa que faz o atendimento mais rápido ali, direto no vestiário, né? No provador. Por que tem o cara que tá no provador ali, né? Por que tem aquele negócio ali do cara, de repente, já fazer o processamento? Porque, de repente, entre o cara sair dali e ir pra fila do caixa, talvez perdesse a venda, né? E pra empresa não fosse um negócio interessante. Talvez já tenha experimentado esse modelo de negócio. Então, a empresa, ela tem essa visão. Ela tem essa visão. Isso tá na cabeça dos diretores, dos grandes tomadores de decisão. Tá lá, tá na cabeça deles. Só que, por que que isso não é levado pra dentro do sistema, né? Por que que esses pontos não foram considerados, né? Tanto as personas digitais ali, quanto também, né? A questão ali dos requisitos mais importantes, talvez, de disponibilidade, de escalabilidade. Eu não sei se esse é o caso, provavelmente não, mas de integrabilidade, integração com algum gateway de pagamento, com alguma ferramenta. Por que isso não foi pensado? Eu falo pra você o grande problema que a gente sofre hoje. Falta de arquitetura. Falta de uma boa arquitetura. E aí a gente não tá falando de falta de bons profissionais. Muitas vezes, as empresas até têm ótimos profissionais, né? Qualificados, que conhecem padrões, que acompanham, que estão super antenados, né, Arq? Só que, o que que acaba acontecendo? Na hora de fazer o trabalho, né? Prioriza-se a velocidade, né? E aí, aí sim, a culpa do arquiteto também, de não conseguir, né, fazer uma comunicação adequada, né? O arquiteto, ele precisa fazer essa comunicação muito acertada, né? Com os outros stakeholders, com as outras áreas, pra levar esse tipo de cenário que pode acontecer, né? Pode acontecer e pode arranhar a marca, ou então pode-se ter perdas financeiras. É essa língua que um stakeholder entende. Então, se você conseguir tangibilizar um cenário como esse que eu vivia, por isso que eu contei toda essa história pra você, né? Se você conseguir tangibilizar esse cenário na sua solução, quando você estiver fazendo ali uma comunicação com o seu stakeholder, né? E demonstrar, até de uma forma lúdica, olha, imagina o cliente lá na fila da loja, né? Não conseguindo pagar, ou então na internet, não conseguindo fazer o processamento. O que que vai acontecer? Por que que isso vai acontecer? Porque a nossa solução não é escalável. Tem algum tipo de ponto de falha, algum ponto único de falha em algum canto, né? Então, se você conseguir demonstrar isso, Ark, pros stakeholders, você vai ser ouvido, tá? E vai ser muito mais fácil de você fazer um projeto de uma solução melhor, uma solução mais acertada, né? Que vai causar menos problemas. E aí, né, Ark, talvez você nem mesmo seja lembrado depois que essa solução entrar no ar, né? Afinal de contas, né, se você conseguir fazer esse trabalho todo, explicar e tudo mais, a solução não vai dar problema. E se ela não der problema, dificilmente alguém vai falar assim, ó, você é o cara, você fez pensado, né? Talvez em um cenário ou outro ali, que uma redundância que você tenha pensado, que tenha direcionado, que ela funcione, né? E, de repente, até falar, ó, aquele tempo que a gente colocou a mais de esforço, ó lá, que fez sentido, né? Por isso que é importante também você ter ali um procedimento de acompanhar o que foi colocado em produção, o que foi feito, né? Com uma certa cadência ali, ver se aqueles requisitos estão sendo mesmo atendidos ou não, né? Porque, assim, o bom arquiteto, né, quando ele faz um bom trabalho de arquitetura, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, ele é esquecido, né? Ele não vai ser lembrado. Mas quando tá zoado, ele é, né? E por muita gente, só que, às vezes, de forma até indireta, né? Vai falar, poxa, cara, é o arquiteto aqui, né? Isso quando tem, né, Ark? Às vezes não tem o arquiteto, né? Aí é pior ainda. Então, é, tudo isso, só pra você entender que é muito importante, um trabalho bem feito de arquitetura, a gente tá falando de fundação, né? São os alicerces da aplicação. É, pensar em estar disponível na hora certa, em janelas, né, de virada, quando, né? Plano de rollback, que muita gente neglicia, né? E o arquiteto, tipicamente, bate ali, não tem que ter, se não tiver, pode ficar indisponível, e olha a dor que a gente vai ter. Então, todos esses pontos, né, cada vez mais eles vão ser inaceitáveis, tá? As pessoas tendem a ter cada vez menos paciência com problemas relacionados à tecnologia. E você, como arquiteto, com certeza vai fazer a diferença se você conseguir pensar, agir, né? E negociar esse tipo de solução, esse tipo de pensamento em qualidade com os demais stakeholders. Tudo bem? Então, esse aqui não é um conteúdo como os típicos nossos, né, os padrões nossos aqui do canal, mas eu espero que ele tenha ajudado você, né, a entender não só a importância de um trabalho de arquitetura, como como você pode elucidar esse tipo de cenário e fazer soluções cada vez melhores de arquitetura no seu trabalho. Beleza, Ark? Então a gente fica por aqui, se você curtiu esse conteúdo, deixa um like pra gente, porque ajuda demais, né, tanto na propagação do conteúdo, quanto, né, pra fazer nós entendermos que esse tipo de conteúdo vale a pena pra você também. Beleza, Ark? Você, por ter ficado com a gente até agora, até o final desse vídeo, é top! Obrigado de coração, Ark! Até a próxima!